Tô aqui gravando, bala no sabitáque natural. Olha o canto do animal, sonoro. Esse canto tá mostrando que a gente tá sentindo segurança, tranquilo. Olha o estado todo bonito, minha rara jogando, encapotado. Fênix quase morrendo de novo. Ela jogando. Ela jogando de super dev, que não dá pra ver que tá branco na tela. Marcela. Marcela. Tá perdendo ferida, não. Marcela, o que você faz bater, mano? Marcela, o que você me diz do som aqui dos pássaros? Marcela, o cara não me diz que eu filme bem na boca dele, mano. Marcela. É totalmente diferente do velho acampar. Não é também diferente do velho acampar.